O rei do futebol Pelé, morre aos 82 anos na tarde desta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. A informação da morte de Edson Arantes do nascimento, o Pelé, aos 82 anos de idade foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde o rei do futebol estava internado. Pelé foi diagnosticado com câncer no cólon em setembro de 2021, e lutava contra a doença desde então. A última vez que foi internado foi em 29 de novembro de 2022. A causa da morte foi apontada como falência múltipla de órgãos, ocasionada pelo câncer. Nas redes sociais, uma das filhas do rei do futebol escreveu uma mensagem de despedida. Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz, publicou Kelly Nascimento. Nas redes sociais de Pelé, uma mensagem também foi publicada confirmando a morte. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte. Parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas, o amor, diz parte do texto. No início da semana passada, Kelly Nascimento publicava em texto nas redes sociais que Pelé passaria ao Natal internado. Pouco depois, o hospital divulgou um boletim médico informando que o câncer de cólon do ex-jogador havia progredido e exigia maiores cuidados. Ele também já havia sido internado em fevereiro no Einstein para o tratamento de uma infecção urinária. Seis meses depois, voltou a dar entrada no hospital em meio ao tratamento dos tumores. Durante a última edição da Copa do Mundo, o rei foi homenageado por jogadores, associações e diversos torcedores na Copa do Mundo, e publicou algumas mensagens em suas redes sociais. Na última delas, em 5 de dezembro, manifestou apoio à seleção brasileira lembrando da participação na Copa de 1958, quando tinha apenas 17 anos e caminhava pelas ruas de Estocolmo, na Suécia, ao lado do ex-volante Zito. Horas depois, o Brasil acabaria goleando a Coreia do Sul por 4 a 1, pelas oitavas de final do Mundial. Autor de 1.283 gols, vencedor de três Copas do Mundo com a seleção brasileira, e mais dois mundiais com o Santos em duas décadas de carreira. O mineiro de três corações foi o maior nome da história do futebol, esporte que em grande medida graças a seu talento e carisma, se tornou o mais popular do planeta no século 20. O eterno camisa 10, o atleta do século e o brasileiro mais conhecido de todos os tempos, agora é definitivamente uma lenda. Descanse em paz, rei do futebol.